Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos fazer um frango natalino, super fácil de fazer, delicioso e melhor de tudo, econômico. Então, vamos à receita. Aqui eu tenho um frango, pessoal, de 2,2 kg. Ela já foi higienizada, tem jeito que não higieniza o frango e tá tudo bem. Eu higienizei o meu frango, tá? Deixei 10 minutinhos na água com vinagre de maçã e depois passei uma água corrente, tirei todas as gorduras, veio muita gordura do meu frango e eu tirei. A pelinha já veio rasgada mesmo, infelizmente já foi rasgada, mas acontece. E agora nós vamos preparar o tempero para esse frango. No liquidificador ou processador, nós vamos adicionar um pimentão pequeno, uma cebola inteira, três dentes de alho grande, uma xícara de suco de laranja, suco puro, tá, pessoal? Uma colher de sopa de tempero Ana Maria, uma colher de sopa cheia. Uma colher de sopa cheia de páprica defumada. Suco de um limão, vou espremer um limão inteiro. Uma colher de sobremesa de fumaça em pó. Essa fumaça em pó, pessoal, ele vai deixar aquele sabor defumado. Fica maravilhoso o seu frango. E uma colher de sopa de sal. Eu tô usando sal grosso, mas você pode usar o sal da sua preferência. E agora nós vamos bater tudo muito bem. Eu pego um palito de churrasco, pessoal, e vou dando furos. Pode ser também com uma faca. Eu prefiro um palito. Furo as coxinhas. Furo todo ele pra que o tempero consiga penetrar a carne do frango. E deixe mais saborosa. Até as coxinhas eu dou umas furadinhas. Agora eu venho, pessoal, com o tempero que nós batemos. E desfejo todo aqui por cima. Vou massagear um pouquinho. Ó. Levanta aqui a pelinha. Vou colocando. Levanta embaixo também. Ó. Agora eu vou tampar, pessoal, e vou deixar esse frango marinando de um dia para o outro. Pra que ele fique mais saboroso, bem mais gostoso. Hoje já é outro dia e nós vamos assar esse frango maravilhoso. Tá? A câmera vai ficar um pouquinho escura, porque eu vou colocar aqui uma forma de papel laminado, pessoal. Ó. Vamos escurecendo. Vou colocar o frango aqui. Aqui eu tenho, pessoal, uma farofa bem delicinha, tá? Uma farofa de maçã. Que eu já tenho uma receita aqui no canal, eu vou deixar linkado. E também nos cards. Eu vou rechear todo o frango. Vou rechear, tá? 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 Vou pegar um pedaço de papel alumínio, ó. Peguei um pedaço, dobrei, dobrei, dobrei e vou prender aqui as coxinhas, tá? Eu não tenho barbante, então vai como que tem, que é o papel alumínio. Fecha novamente. Na asinha, eu vou colocar pra prender um palito de dentro. Sopa de manteiga em ponto de pomada. E vou usar mais ou menos uma colher de sopa de molho shoyu ou molho inglês. Vou misturar aqui. E agora, vou passar no frango. Por todo o frango. Principalmente no peito, que costuma ficar mais ressecado, né? Agora, pessoal, vou colocando o que nós marinamos o frango. Vou colocar papel laminado por cima. Pra reter o calor. Agora, é forno a 200 graus por uma hora. Uma hora de forno, pessoal. Eu vou tirar esse papel alumínio daqui, tá? Deixei uma hora pra cozinhar. E como vocês podem ver, ainda tem bastante calor. E vou pegar esse caldo, pessoal, que tem a manteiga, o shoyu, e jogar por cima dele todo. Vou banhar. Lá no forno, pessoal, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Depois de uns 25, 30 minutos, eu vou, se tiver alguma coisa aqui, eu banho novamente. Agora, pessoal, vou aumentar um pouquinho, tá? Eu vou colocar 250 graus. Por mais ou menos aí uns 40 minutos, ou até que seu frango já esteja completamente dourado. Acabei de tirar o frango do forno, pessoal, olha só, que delícia. Deixei 45 minutinhos, tá? Pra que ele ficasse assim, bem douradinho no peito. Olha só. E já já eu volto com vocês. O cheiro desse frango tá simplesmente maravilhoso. Aqui eu tenho a farofa que nós usamos. Eu já tenho a receita aqui no canal. E vou colocar, pessoal, dos lados. Esse outro ladinho que eu não coloquei a farofa, eu sempre gosto de colocar uma fruta. Eu vou colocar, tá? Abacaxi em caldo. Esse abacaxi também eu já tenho aqui no canal a receita. Ele tá simplesmente de vida. E agora chegou a melhor parte, que é poder comer o frango. Pessoal, vou tirar um pedacinho aqui do peito, tá? Ele fica bem suculento, tá? Não fica seco. Fica muito gostoso. Olha só. Olha só. Bem suculento. Eu espero de coração que vocês tenham gostado da receita. Eu espero que vocês façam. E depois me digam o que acharam. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.